E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Tava aqui alguns minutos depois, né? Mostrei esse lindo exemplar de Irizá, né? Eu, como falei no vídeo anterior, eu não gosto do Irizá. Eu não sou fã do modelo Irizá. Eu acho bonitinho? Acho bonitinho. É um carro diferentão, mas é bonito. Eita, eu não gosto. Eu já curto mais um com mil. Você trabalha com um com mil? Não, eu trabalho com um arcopolo. Mas, ele é um carro que tem lá suas particularidades, certo? Então assim, ele é um carro que em algumas partes ele é mais luxuoso do que um arcopolo. Até nas versões mais básicas, né? Então é esse, galera. Esse carro aqui, galera, quem tá com ele é o pessoal do Lucatu. Mas eu não sei se são deles ou se é um veículo alugado. Você fala, como assim alugado? Vamos lá. Aqui é uma prática comum, pessoas que têm carros, né? Tem carros, por exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho dois carros. Aí me apareceu um serviço pra eu botar mais um, mas eu não tenho esse carro. Mas eu consigo tá alugando um na mão de alguém pra rodar nesse serviço até eu conseguir comprar um e pôr no lugar. Então assim, eu acho, não tenho certeza. O pessoal do Lucatu fez isso com esse lindo exemplar. Então vamos lá. Temos aqui um lindo exemplar de irisá. Ele é o centuri, né? Irisá centuri. Eu não sei sobre irisá. Ele é um irisá centuri, né? Tá sujão porque tá chovendo pra caramba. Desfruta dos retrovisores concha, né? Para-brisa. Eu creio que pelo formato do limpador para-brisa, esse carro, ele deve ter vindo original com para-brisa inteiriço. Não bipartido. Sua bandeirinha eletrônica é em cima, não embaixo. Ali é o roteirinho que ele faz. É mundial transportes. Ele é o 20, 23. Farolzinho de LED colocado. Eu creio que isso aí devia ser aqueles farolzinhos normal. Cachumaça do farolzão dele, né? Farolzão bonito. Dá um visual lindo. Sistema ótico. Plaquinha pra vocês consultarem na Ônibu Brasil, né? Já já vou mostrar por dentro dele ali. Vou falar um pouco sobre essa janela colada, né? Ele é um carrinho bem alinhado, né? Para o ano. Acho que ele é 2006, né? Um carrinho de 2006. Ele ali na plaquetinha. Pneusada. Ele já é a 500. A 500, que nem o Tony vai falar, né? Suas malinhas já se travam por aqui, né? Estão trancadas, né? Suas malas se travam por aqui, né? Só tem aberta essa aqui. Mas como o veículo é de terceiro, eu não vou abrir porque eu acho uma falta de ética. Eu chegar ali e abrir e mostrar o que tem dentro da mala do carro do rapaz. Ok, então. Pelo diferencial, né? Dá pra ver. Gostei da cor das rodas. A cor dela é tipo um cinza, galera. Essa cor cinza deu um visual legal, né? Agora só faltou um brilho. Como eu disse, tá sujão. Tá chovendo pra caramba aqui, né? Ele é um O500. Um O500, né? Que nem... Tava falando com o Tony velho. Mas tem uma particularidade que eu falei que tava achando com o Tony velho aqui. O motor, ele parece de O400, né? Tony, rapaz, o motor é parecido com o do O400, mas tem umas particularidades, né? Os botãozinhos de serviço, né? Pra start. Pra ligar. Eu creio que pra ligar e desligar. É o mesmo sisteminha de filtros do O400. Só muda que o racol não é mais aqui. Eu creio que seja lá dentro. O racol, o filtro racol. Mas tem o mesmo conjuntinho de motor parecido com o do O400. Eu creio que é que seja a termostática dele. O do O400 aqui também, mas aqui eu acho que é mais embaixo um pouquinho. O do O400. Tá aqui, seu motorzão O500, né? Motorzão O500 dele. Olha, eu tô gravando aqui, mas eu nem pedi autorização pessoal. O carro chegou aqui. Na verdade, eu vi esse carro lá no Ciapu, galera. Eu creio que essas lanterninhas traseiras é igual o do Torino. O do coletivo Torino, né? Parecida de LED. Todo de LED. São parecidos, né? Aqui tá o fundo dele. O fundão do seu Izar mundial, né? Tinha um coletivo aqui que usava esse mesmo tom de azul no para-choque. Aqueles buscazão que foi desmanchado. Tá aqui alinhadão ele. Carrão selado. Todo alinhadinho. Lata. Bom, eu não sei a história do carro. Ele chegou aqui. Tem passado da Alucatu. Alugado. E... Tava aqui. Tava rodando lá, não sei a porra. Falei, mas quem tava lá não era o B7? É, galera, mas... Era um trampo que Tony veio não fazer a questão. Ele tava mais lá pra ajudar o dono do serviço. Aí também, acho que é questão de ano, né? O pessoal pedir um veículo com a idade mais nova, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É, tá aberto. Bom, aqui tá seus degraus, né? Seus degraus. Todo acabadinho, todo bem forradinho. Todo no jeito, né? Bem acabado. Gostei do acabamento, galera. Acabamento tá de primeira. Tô vendo que ainda tem um detalhezinho da borracha. Tudo no jeito. Você tá aí com os degrauzinhos. Aqui embaixo fica o extintor. Esse degrau. Vamos sentar aqui, galera. É, eu achei um carrinho bem apertadinho. Pô, caramba. Então, assim. O que é que eu falei? Uma coisa que acontece com carros que tem janela colada é isso aqui, ó. Entra água. Só a linha da janela aqui baixa. Esse carro tá com a chave geral de ligada. Então, eu não vou poder ligar nada pra vocês aqui. Valeu? Eu acho lindo esse painelzão do A500, né? Acho lindo esse painel. Tem um colega que trabalha num 1050, igual o que eu tenho, que eu rodo ali. E já é o A500. Tem esse mesmo painelzão bonito, né? E a simplicidade da Mercedes. Pô com o botão. Tá vendo, galera? Tá com o grafo dele aqui. Tá com o grafo de disco. Mas, em compensação, ele é aqui. Seu manete, aqui do lado. Aqui é a válvula de porta. Tem um simbolozinho de buscar, não sei porquê. E aqui tá seus comandos, né? De carroceria, desluzes, buzina, essas coisas. Pra sem ar. O bom é que esse aqui, ó, já tem uma tomadinha, né? Saída de ar. Vai lá, vai lá de cá. E ele usa e desfruta do sistema de lavanca por cabo de aço. Seis marchas pra frente. Com a ré do lado da primeira, né? Esse aqui tá um pouquinho solto. Mas esse aqui depois o pessoal ajeita. Eu nunca dirigi veículo assim, né? Com esse sistema aqui de marcha. Nunca dirigi ônibus. Aqui tá seu sistema de ar-condicionado, que eu nunca vi, né? Mas ontem, quando o tônio veio, funcionou ele pra puxar um pouquinho pra vaga. A gente viu que ele já liga automaticamente junto com o sistema. Aqui é o seu sistema de som, né? Então, assim, você ligou o carro, o sistema aqui já começa a resfriar lá dentro. Legal. Os botõezinhos deles, né? Aqui na maioria dos botões aqui, galera, é tudo luz de gabinha, né? Aqui no caso, eu acho que seria o botão do vidro, né? Que tem aqui o simbolozinho do vidro. Esse vidro aqui, pra quem não sabe, o vidro do Irizar ele baixa, né? Ele não corre nem pra frente nem pra trás. Ele baixa, né? E o único probleminha desses carros de janela colada, o selado de janela colada, é isso aqui. Que às vezes a borracha, a cola tá... Ah, ela tá passando por aqui assim, ó. Tá vendo ali o cantinho? Olha lá. Ali, tá vendo bem aqui assim, ó. Tá escorrendo por aqui. O que é que ele tem que fazer? Passar uma cola. Só passar uma colinha de para-brisa aí e resolve e sana esse problema daqui, né? Mas, nada grave não. Nada que vá desvalorizar o veículo a grande nível. Isso aqui é um detalhezinho, uma besteira, né? Eu creio que você só vai ver isso aqui mais com ele parado. Porque andando, eu creio que não vai dar pra entrar água. A visão do retrovisor é aquela ali, né? Eu tô sentado aqui, essa aqui é a minha visão como motorista. Entra ali a visão dele. Retrovisor. E eu creio que seja elétrico esse retrovisorzão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada dizendo aqui de ser elétrico. Mas... É um carrinho legal. Como eu falei a você, eu não curto o Irizá. Eu não gosto do Irizá. Do... Do veículo Irizá. Irizá. Eu acho ele estranho, visualmente. Eu creio que ele não tem a 50 lugares, porque ele tem esse Ivão Grande aqui na frente. E veículos que possuem esse Ivão Grande, geralmente, estão originais com seus 46 lugares. Mas o ambiente da interna do carro é um ambiente agradável. É confortável de se ver. Deixa eu sentar num banco desse aqui pra ver. Ah, eles não são soft, mas são confortáveis. Muito confortável. Muito confortável. Demais. O carro tá cheiroso. Bem cheirosão. Não tem muito o que falar, não, galera. O carrinho tá legalzinho por dentro. A interna dele tá ótima. Deixa eu ver se o banheiro tá aberto. Tá trancado? Ah, não. Tá aberto. Tá escurão. Deixa eu ver se você tem que... O espelho. Ah, o banheiro é legal, galera. O banheiro do Irizá é massa. Primeira vez que eu entro no banheiro do Irizá. Seu vaso, né? Talvez seja como patente. Papel, né? Sabonete. A piazinha dele, né? Eu queria que aquele botão ali seja pra ligar a pia, né? Ativar a pia. Ou ali embaixo, não sei. A descarga dele é logo ali embaixo. É um banheirinho. Não é tão grande igual o do Marco Polo, mas, em compensação, é um banheiro legal. Agora, eu não queria saber o... Pra que esses passam aqui do fundo. Eu queria que seja alguma coisa aqui. Não, mas... Ele tem o frigobar. Possui o frigobar, né? Ele possui o frigobar. É só mandar um traço nele. Possui o seu frigobar. Legalzinho. Gostei desses bancões do fundo, galera. Eles são bem altos. Ó. Legal. Não é aqueles bancões baixos. Ó a visão que você tem aqui. Deixa eu lhe ligar a lanterna. A visão que você tem aqui. Ó a visão zona ampla, né? Tá assim. Último banco, a visão aqui é essa. Né? Massa, galera. Você pede sua parada. Você aperta aqui, ó. O botãozinho da parada. Muito massa. Não é aquela cordinha que fica aqui do lado. Você chega aqui e aperta ali. E já solicita lá na frente pro motorista. Saídazinha de ar aqui também. No fundo. Bom, se esse carro tiver com as bancadas originais, ele possui, como eu falei, 46 lugares. Eu creio que seja 46 lugares mesmo. Porque você vê que o chão tá muito original. Você vê que os trilhos deles, ó. Não tá mexido muito. Tá vendo? Não tem marca de mexido. E aquele... Na maioria dos carros que tem 46 lugares, esses banquinhos da frente tem um vão. A não ser que ele seja muito grande a ponto de botar mais de 50 lugares. Mas eu creio que seja 46 lugares mesmo. Vamos ver aqui quem vai na frente aqui. É o espaço, galera. É o grande espaço. Distância de segurança. Ah, que massa, galera. Botãozinho de solicitado de parada. Em cima também possui o botão, né? De parada. Altofalantes. Pega o pessoal aqui. Luzes. Aqui a saída do ar condicionado aqui. Logo aqui. Suas luzes. Botão de luzes. Né? Isso aqui o motorista ativa lá ou não. Mais saídas de ar. Né? Pelo lado. Ele não tem saída de ar aqui. Pelo lateral. Eu creio que essa aqui seria o lugar de uma televisão. Né? E tem uma tampa aqui. Com certeza deve ser isso. Mas assim. Gostei da interna dele, galera. É um... Cores dos bancos são lindas. Né? Ficou bonito. Como eu falei. Não é soft, mas é confortável. É... Aqui seria a parte do... Que puxa o ar de dentro do carro. E lá... A parte que joga. Essa iluminação de noite, galera. Ela é toda de LED. Né? O Tony vai ligou ele. De noite pra puxar. Como eu falei. Pra puxar pra vaga. E... A iluminação dele é toda de LED. Uma coisa que eu reparei. É que ele não tem coluna aqui na rede. Tá vendo? Como ela é toda por uma. Ó. Tá vendo, galera? Ó. Ela é toda por uma. Alguém colocou isso aqui. Com certeza pra... No caso, colou o acabamento. Aí coloca aqui pra cola firmar. Mas... Você reparou? Que a rede dele é toda por uma. Não tem aqueles intervalos. Né? Tipo estrutural. Eu acho que em algum momento da vida isso deve bater pra caramba. Pai, como eu falei. É a primeira vez que eu entro no Irisá. Nunca tinha entrado em Irisá. Nenhum. Né? É a primeira vez que eu entro em um Irisá. Na minha vida. Toda a primeira vez que eu entro no Irisá. É esse aqui. Né? E é simples. Gostei da interna lá pro motores aqui. Pra os passageiros. É bem legalzinho lá. Eu só não sei pra que aquela parte maior depois do banheiro. Né? Mas é um carro legal. Deixa eu conferir. Ó o que é tão. Vamos ver aqui a plaquetinha dele. Ele é um Sentry. Né? Vou mostrar aqui o painel pra vocês enquanto eu falo. Ele é um Irisá Sentry. Né? 46 lugares. Aqui tá dizendo 46 lugares. Né? A... Fabricação 8 do 6. Né? Vamos ver aqui. Ele é 2026 mesmo. Ele é um O500 RS. Né? Eu pensei que era o 400 por causa do motor. Esse é o melhor O500 RS. Aí saiu e desenho de ar pro motorista, galera. Tem aqui e tem embaixo. É. Eu... Não curti muito o Irisá, galera. Sinceramente. Eu não curti. Mas... Não é nem por causa disso aqui. Desse detalhe. Isso aqui é um detalhe. Todo carrinho de janela selada, um dia vai acontecer aquilo ali. Saí e desenho de ar pra quem vai aqui do lado. Eu creio que aqui tinha uma cadeira. Né? Com carona. Gostei do acabamento aqui, ó. Ele não é emborrachado. Ele é tipo um... Um estofado, né? Legalzinho. Né? O Irisá. Então é isso, galera. Mostrou o Irisá pra vocês. Primeiro o Irisá aqui do canal. Que eu mostrei. Né? É... Um carrinho muito original. Né? Pra o arno dele. É... É... Não é igual o de Seu Elmo, né? O Seu Elmo é 2004, mas ele tá muito original também pra época dele. Tem poucas modificações. Mesma coisa. Tá aqui esse Irisá. Né? É... Mas é como eu falei. Aquele detalhezinho de entrar água. É só passar cola de novo ali do... Do... Na janela. Ele para o vazamento. Isso é normal. Coisa mais normal do mundo. Carros de janela colada acontecer aquilo ali. Valeu? Então é isso, galera. Eu mostrei esse lindo exemplar pra vocês. Né? Esse lindo exemplar de Irisá. Ele é um Irisá. Eu creio que seja o tal do I6. Não sei se ele é um I6, né? Mas ele é um Irisá, o Sentry. Né? Ano de 2006. Nomezinho da Mundial do lado dele. Né? Um padrão básico. Né? Tá aí. Carrinho de 46 lugares. Pra quem pediu, né? Tem que falar quantos lugares. Tá aí. Carrinho de 46 lugares, galera. Primeiro irisá que eu entro na minha vida. Tanto pra entrar mesmo pra ver como é e pra gravar. Esse aqui é o primeiro irisá que eu gravo pro canal. E também que eu entro pra ver como que é, né? O irisá. O 500, né? Tal do O Quentão. Que nem Tony vai falar, né? O Quentão e O Quentinho. O Quentinho é aquele O 500 que tem um motor similar ao do coletivo. Motor traseiro, né? Que tem uns coletivos no motor traseiro. Você vê muito aqueles viales. Esse tipo de mecânico. O 500. Motor traseiro. Né? E... Eu queria saber o que tem depois daqui do banheiro. Ali dentro não fica muito específico. Deixa eu ver se dá pra ver a motorização daqui pro lado. Tá fechado. Eu acho massa legal, galera. É que é todo trancado na chave. Tá vendo? Ele tem chave em todas as travas. Então assim, eu acho que não... Ele não desfruta do ar para fazer travamento das malas. O que eu acho legal... É isso. Que ali se faltar, automaticamente a travinha trava as malas. Mas aqui... Não, eu creio que seja só na chave. É como eu disse. Eu não sei muito de irisá, galera. Eu não conheço irisá muito, irisá. Eu só não gosto do carro. Eu não compraria. O carro é legalzinho. Até por dentro ali. É confortável. Ali a... A parte ali do motorista é legal e tudo. Mas eu não curto o irisá. Eu não... Como eu disse. Se eu fosse de eu ter um ônibus, eu compraria um comigo. Eu acho um comigo legal. Eu acho um comigo mais legal. Ou buscar. Né? Um dos dois. Mas então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Me desculpa quem gosta de irisá e eu dizer que não gosto. É uma opinião minha. Dizer que eu não gosto. Do irisá, né? Eu acho ele bonito e legal, mas não compraria. Então assim, até o próximo vídeo. Um abraço a todos que acompanham o canal. Hoje é domingo, dia das mães. Um ótimo dia das mães. A todas as mães dos inscritos. Mais uma vez. Que nem eu já tinha falado no outro vídeo. E... Então é isso. Um abraço a todos. Deixa eu fechar essa janela aqui, senão eu acabo esquecendo. Eu acabo a esquecer a janela aberta. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Né? Vou pra casa agora. Dar uma descansada. Que ontem eu tava lá na casa em Salvador ajeitando as coisas. Gravei pra vocês esse lindo carro aqui. Esse irisá, né? Que com certeza tá com 46 lugares. Pelo tanto de poltronos que tem lá dentro. Ele tá muito original em relação a isso também. Então é isso. Um abraço a todos. Um bom final de semana. E até o próximo vídeo. E... Tchau.